Cheguei ao fundo da estrada Duas léguas de neve Não sei que força me mantém É tão cinzenta a Alemanha E a saudade tamanha E o verão nunca mais vem Não quero ir para casa Embarcar-te num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vem Quero voltar Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar Quero voltar Para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe